Queres que eu me chegue, Maito? Vé lá! Não, estás bem. Começamos com uma fácil. Eu nunca saí de um restaurante sem pagar. Eu nunca. Eu nunca saí de um restaurante sem pagar. Depositadamente, não. Depositadamente, não. Para acaso é mentira. Tu já saíste de um restaurante sem pagar. Mas alguém pagou para nós, é isso? Depositadamente. Não, porque foi num restaurante na China e eu comecei a dizer às chinesas, olha... E a chinesa estava a fingir que não estava a fingir, eu fiz-lhe assim três vezes. E ela nada e eu disse que... Portanto, pariu a chinesa, mas vai embora. E foi embora e eu não paguei. Ó chinesa! Não é confundá-la à quarta, sai-se. Foi sem querer. Então? Não posso dizer onde é que foi. Porque tens muito tempo, mas tenho medo que ainda venham atrás de mim. Estava com mais duas pessoas e houve uma confusão qualquer de alguém pensar que o outro tinha pago e o outro pensou que o outro tinha pago e não sei o quê. E tanto, vamos os três embora e... De um restaurante? Não, mas de uma loja já. Roubei uma mala sem querer. Sem querer? Sim, sim. É porque sou a Nana Rider também. Mas ora, isso leva-nos para a próxima pergunta que é, eu nunca roubei nada numa loja. Não acredito. Quem é o Santinha? É a criança. Ouve lá. Tu achas que eu entro numa loja e as pessoas não ficam a olhar porque eu estou a mexer ou uma coisa assim? Ou a Nana Rider era completamente como a tua mulher. Mas era criança. Olha o Mão Chico a roubar. Olha o Mão Chico a roubar. Roubancinho quando era... Aquele Mão Chico esteve cá na loja. Roubou-me tudo. Que orgulho. Roubou-me aquela mala. Muito bem. Eu nunca disse palavrões enquanto fazia amor. Eu nunca... Pode responder. Eu nunca, Beto, eu nunca. Deve ter dito. Tanto que a resposta é para o Mão Chico. Ninguém quer ver o Mão Chico. Deve ter dito. Desculpa. Sim. O Galo Pinto nunca falhaste amor porque sei que estávamos a arrasar. Não, não. Varia. Varia. Há alturas que sim e há alturas que não. Oh, é. Também funciona nada. Sim. Oh, é. Que tipo de palavrões é que utilizas enquanto fazes... Eu não te lembro. Não tens perguntas de nada. Eu podia responder. Ah não, desculpa, não era amor, era só sexo. Eu podia responder, mas como és convidado eu vou deixar para o online. Mas há-te um problema em casa, Pedro. Não, melhor já estará. Eu nunca colei macacos debaixo da mesa. Não, nunca fiz isso. Eu nunca... Pai, criança, devo ter feito isso de certeza. Não, eu punha no boliche. Eu punha no boliche. Eu punha no boliche. A defesa te colava de mim. O que é que nunca colou? Fazia estalactitos. Fala agora. Mãe, sim senhor, vamos aí. Ah pá, por favor. Tu já colaste-me mais vezes ainda. É pá, eu estou a achar estas perguntas de um nível. Então espera, então espera. Mas espera que esta é melhor. Espera que esta é melhor. Eu sei que a minha mãe diz que eu comia. Tu comias? Bom, bom, bom. Por isso é que cresceste e engordaste-se imenso. É proteína, se calhar. É verdade, é tipo Caracol. Quem está a juntar nós, estamos a falar sobre comer macacos de nariz. Obrigada por estarem connosco e por serem partes da grande família que é RTP. Ah, isto não tem a ver com festivais. Eu nunca estive mais três dias sem tomar banho. Ah, o fogo. Mais de três dias até. Exato. Ah, sim. Eu não. Tu nunca estivessem mais três dias sem tomar banho. Não é se vocês uma camada de porcos. Não tomam banho, comem macacos. É pá, homem. Mas o que é que é isto aqui? É uma suicida. É uma suicida. Não tomam banho, comem macacos de nariz. E tu também nunca estivessem mais três dias sem tomar banho. Desculpa lá. Nunca fazes um festival de verão e de repente... Não. No princípio dos festivais de verão impossível a passar de uma semana. Não havia duas. Era horrível. Eu nunca fiz um intervalo porque sabia que não ia ter tomado banho todos os dias. Só por isso. Só por isso. Além dos problemas intestinais. Não tens nada mais interessante? Tenho, tenho, tenho. Ah. Eu nunca... Esta então vais adorar, Joaquim. Abre o elevador que é capaz de ser esta que ele vai embora. Ainda não, ainda não. Olhas aqui assim, renda para... Diz lá, que eu não faço. Nada me impressiona, minha querida. Exato. Não, esta é fácil. Eu nunca fiz nudismo. Ah. Ah. Eu nunca fiz nudismo. É isto, não é? Tu nunca fiz nudismo? A sério? É pá. Que bambi. Que bambi. Até o bambi já fez nudismo. Até o bambi. Ora, mas isto não está porque é absolutamente libertador. É muito libertador. O bambi vive nudismo. Talvez já tenha nadado na praia nu, mas não estava... Tecnicamente já é. Já é? Já é? E aí voltei a me sentir os calçados. É 50%. É 50%. É 50%. É 50%. Sim, isto não é visanudismo, de facto. Isto não é visanudismo. Não me exibi perante outras pessoas. Nem os peixinhos. Eu nunca fiz algo em televisão absolutamente contrariado. Eu nunca fiz algo em televisão absolutamente... Não. Isto não é má. Absolutamente contrariado. Absolutamente. É o absolutamente. Exato. Já fizeste? Vais contar o que é? Não. Eu não digo e é porque depois vais me contar o que é. Eu não digo. Eu acho que fiz. Eu acho que sim. O músico está a pensar. O músico está a pensar. Não, não. Estou a pensar que nunca fiz nada contrariado. Absolutamente contrariado. Na minha profissão nunca fiz nada contrariado. Aliás, que a minha profissão não dá para fazer contrariado. Sim, senão estás a fazer contrariado. E tu sabes. Se nós vamos a fazer contrariado eles não acreditam. É verdade. Não vale a pena. E tu Aninhas? Foi assim uma tentativa de product placement uma vez. Ah, gravamente. Não deu. Calcitrina. Já tem dado para isso. Já tem dado para isso. É verdade. O cogumelo do tempo. Isso fazia. Isso dava um dinheiro. Naquele caso nem sequer dava muito dinheiro. Mas era o que era para isto? Não pode dizer. Acho que eram lâminas de barbear. Para ti? Agora faz a letra. Agora faz a letra. Não se dá para nada. Qual foi o criativo que escolheu aqui para promover-se essa lâminas de barbear? Achavam que era o mesmo. 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 É o mesmo das perguntas. É o mesmo criativo dos conteúdos daqui. Estava com a barba invocavelmente feita. Não. Era eu e era o homem. Eu vou ter que telefonar ao Nuno. Vou ter que telefonar ao Nuno. É uma história muito complexa aí. Canais por cabo são diferentes. Pronto. Eu nunca fui a uma casa de banho pública do sexo oposto. Ah, claro. Ah, já fui. Nossa Senhora. Já. Está sempre vazia. Mas atenção. Fui no sexo oposto. Mas vi sentado. Fizeste. Respeitaste as regras. Respeitaste as regras. Imagino. Isso é um bom produto também. Sempre que as mulheres não fazem. Portanto, já fizeste xixi sentado, não é? Faz para sempre, por acaso. Em casa, faz sempre. O quê? Não fazes nada? Sim. Alguns homens fazem muito xixi sentados, não é? Sim, sim. Em casa. A primeira urina da manhã, às vezes, não é? Claro. Não é verdade? Mas tenho que... Não tens isto também. Tu sabes... Eu vou dormir ainda. Eu vou dormir ainda. Eu não vou dormir ainda. Eu havia qualquer coisa que me dizia para eu não ouvir cá. Só mais uma. Eu nunca entrei na conta de Facebook de outra pessoa e fiz uma publicação. Facejacking. Eu não sei se vocês acompanham o Facebook de Inês Lopes Gonçalves, mas esta semana alguém publicou no Facebook da Inês que a Inês estava grávida de uma rapariga e toda a gente da RTP, Tânia Ribas de Oliveira incluída, para mandar os parabéns à Inês hoje. Sabe o que é que isso quer dizer, Inês? Toda a gente acha gorda. Bate-lhe imediatamente. Vou esperar pelo live. Não, mas há que dizer em defesa da pessoa que me fez isso, que é que foi a Joana Marques, da Antena 3, que há uma guerra. Eu antes também já tinha feito uma publicação no Facebook dela, portanto... Ah, amor com amor. Então é justo. É justo. Eu ia fazer mais uma, mas eu acho que já estamos bastante esclarecidos. Foi o Eu Nunca aos nossos convidados, senhoras e senhores.